E aí, eu só queria agradecer de novo por você ter me deixado ficar aqui. LSD Dream Emulator Um jogo muito conhecido, mas pouco jogado. Certamente a maioria deve conhecer esse jogo por conta de vídeos lotados de clickbait no YouTube, como Esse jogo é muito bizarro? O jogo mais estranho que eu já joguei? Ou O que tá acontecendo em LSD Dream Emulator? Então que tal apresentar o jogo melhor pra vocês? O jogo tem uma jogabilidade bem simples. Ele é um walking simulator, que são aqueles jogos onde o propósito é conhecer o mundo e história que o jogo te oferece enquanto você caminha por ele. Mas a mecânica principal do jogo é iniciar o dia que o menu está apontando, entrar no sonho do personagem, e explorar o mundo dos sonhos dentro de um tempo limite, que é o tempo do nosso personagem acordar. Um detalhe é que eu falei sonhos. Por mais que está escrito no título que o jogo é um emulador de sonhos, a maioria das pessoas acha que ele é um simulador dos efeitos de LSD. E na verdade, eu não culpo elas, porque o marketing dele rodou bastante em torno do LSD no título. Por conta disso, existiu até um boato sobre os criadores do jogo estarem sobre efeitos de LSD durante a criação do jogo, mas isso é muito provavelmente mentira. Um dos motivos desse jogo ter todo esse tema mais psicodélico é por conta do Ozan Moussato, um artista que trabalhou no jogo e usa esse mesmo estilo em seus trabalhos. Um exemplo é um filme feito por ele chamado The Esoteric Retina, e se algum de vocês assistir, vão notar algumas características que o filme e o jogo compartilham. Vamos ficar só no jogo agora. LSD Dream Emulator tem controles bem simples. Nele você pode andar, com o analógico, e olhar pra cima e pra baixo usando o triângulo quadrado. Lembrando que tudo isso é levado em consideração que é o controle do Playstation, e supostamente o círculo não serve pra nada desse jogo. Mas eu elaboro isso melhor mais pra frente. A mecânica roda em torno de links, que são ligações entre dois pontos. Toda vez que você andar na direção de algo, uma cor irá aparecer, e você será até transportado pra outro lugar. E isso nos leva pra um mapa desse jogo. Por mais que tudo que vocês estão vendo pareça aleatório, na verdade tem um padrão. Existem um total de mais ou menos 14 localizações em todo o jogo, e vocês podem ver eles nesse incrível mapa. Tá, o mapa é uma bosta. Usando a ajuda da wiki do jogo, esse mapa mostra 5 dessas localizações. Logo no centro temos Bright Moon Cottage, ou na tradução, Chalé da Lua Brilhante, que é o primeiro mapa que vemos no jogo. Mas pra direita temos Kyoto, que é uma cidade que parece imitar a aparência de uma cidade japonesa antiga. Na esquerda em cima temos o templo, que é um local cheio de estátuas. Na esquerda embaixo temos o Distrito da Violência, que é uma cidade escura com prédios altos e corredores pouco iluminados. Na direita em cima temos a Cidade Feliz, que é um lugar colorido e com vários brinquedos. E por fim, o local que vemos esse mapa e que ele representa é o mundo natural, um ambiente aberto, com alguns animais e árvores. Apesar de ter no mapa só esses 6 locais, os outros lugares podem ser encontrados de várias formas diferentes. Algumas aleatórias, e outras não. Um exemplo é o mapa Moonlight Tower. Existe a chance de você começar num sonho dentro dela, mas se você quiser chegar lá de propósito, dá pra ir no mapa Kyoto e encontrar a própria Moonlight Tower que fica situada dentro do mapa. Aí é só você ir contra a parede que você entra dentro dela. O nome disso é Link Estático, que é um link que 100% das vezes vai te levar pra um lugar em específico. Subindo na Moonlight Tower, você pode andar na direção do corrimão do topo da torre e será levado pra um lugar aleatório. Esse tipo de link é um link dinâmico. Mas vale a pena lembrar que essa aleatoriedade fica apenas entre os 6 locais que eu falei anteriormente. Tá, talvez isso tudo tenha ficado um pouco confuso pra vocês, ou difícil de imaginar. Então deixa eu mostrar um exemplo rápido do jogo em prática. Eu comecei o primeiro dia do jogo e como todo primeiro dia, eu começo no chalé da lua brilhante. Eu andei pra frente até encostar nessa estante de livros. E por ela não ter um lugar específico pra me levar, automaticamente isso a torna um link dinâmico. Uma cor amarela surge e eu sou teletransportado para o mundo natural. Durante o resto do dia, que demora em torno de 10 minutos, o meu personagem acorda e esse Dream Chart aparece, indicando como eu me saio no sono. Dois pontos importantes de citar são as cores que aparecem a cada link e essa Dream Chart aqui. Começando com as cores. A wiki do jogo fala que a cor que aparece pra você durante um link é determinada pelas coisas que você viu anteriormente. Até hoje não foi descoberto os parâmetros pra medir isso e também o significado de cada cor. Mas especulam que a cor vermelha representa um sonho negativo. Branco representa um sonho neutro. E azul representa um sonho positivo. Até esse ponto eu não sei o que representa o quê. Mas eu certamente não gosto da cor verde que nada. Não tem como a mão fazer a mesma coisa, né? Não tem alguma coisa dessa que acontecer, né? Vamos dar uma olhada. Ai, não. Ficou verde, eu vou morrer. Ué. Sério? É aqui que eu apareci? Num prédio alto? Eu não posso... Tá, eu nunca mais vou entrar nem no... Eu não vou nem passar pelo pé nem pela mão. O pé me fez eu pular do precipício e aqui vai me fazer pular de uma construção. Então, Jerônimo. Irra. Sobre o Dream Chart, toda vez que um sonho termina, você é posicionado em uma área desse gráfico. O gráfico possui quatro lados e cada um deles tem um significado. Upper que indica a felicidade. Downer que indica a depressão. Dynamic que traduz pra dinâmico. E Static que traduz pra estático. Pra tirar isso logo do caminho, não existe indicação nenhuma de que a quantidade de links estáticos e dinâmicos influencia você ir pro lado Static e Dynamic. O seu posicionamento nesse gráfico é da mesma forma que as cores dos links, determinada pelas coisas que você viu anteriormente. Um detalhe interessante é que cada espaço no gráfico indica onde você irá aparecer no sonho seguinte. Se você cair muito pra cima, no sonho seguinte você irá aparecer na Cidade Feliz. Enquanto se você cair muito pra baixo, no sonho seguinte você irá aparecer no Distrito da Violência. Eu até tinha uma teoria em relação aos cinco lugares principais que aparecem no mapa do mundo natural. Porque nesse mapa, Cidade Feliz é a localização mais ao norte, enquanto o Distrito da Violência é o mais ao sul, igual no gráfico. Talvez indicando que o templo e Kyoto poderiam ter uma influência em relação aos pontos Static e Dynamic. Mas isso foi descartado porque os lados da direita e esquerda do gráfico em sua maioria levam para o mundo natural. Depois de toda essa explicação, eu fiquei falando muito sobre isso é determinado pelas coisas que você viu anteriormente. Talvez você esteja achando que o jogo é apenas esses ambientes temáticos, mas na verdade a maior beleza em LSD Dream Emulator se revela agora, que é algo que eu chamo de eventos. Esses eventos podem ser divididos em objetos, texturas e vídeos, e eles tornam a experiência inteiramente diferente. Eu vou dar um exemplo. Existe um objeto que pode ser encontrado no pier do Distrito da Violência, que é um marinheiro. A primeira coisa é que ele só tem chance de aparecer nos dias do tipo A, que são dias ímpares, e nunca nos dias do tipo B, que são dias pares. Então quando chegou no dia ímpar, eu tentei me esforçar para tentar achá-lo, mas eu acabo começando o sonho em Moonlight Tower. Mas ela tá diferente. A textura de tudo tá como se fossem uns kanjis. Essa é uma das texturas que tem no jogo, e que muda bastante ele. Existe um total de 4 texturas intencionais. A normal, que é a textura do jogo normal. Kanjis, que são textos retirados do Diário dos Sonhos de Hiroko Nishikawa, que é uma game designer do jogo, que também é a pessoa que escreveu esse Diário dos Sonhos durante 10 anos, que tá sendo usado como base para esse jogo. Sexual, que são essas fotos de mulheres, mas não se preocupe porque não tem nada. Nada de impróprio. E Downer, que é uma textura mais bizarra, que aparece caso você tenha muitos dias ruins. Eu falei 4 intencionais porque existem 2 não intencionais. A Glitch, que é literalmente um bug na textura. E a Reptile Sexual, que é um bug onde ao invés de aparecer a textura sexual, aparece a textura da Cidade Feliz. Mas, feita essa breve explicação, eu ainda quero achar o marinheiro. Então dou meus pulos para sair da torre e ir até o Distrito da Violência. Seguindo pela rua, eu começo a ver umas coisas estranhas. Uma mulher me observando de longe. Quando eu tentei chegar perto dela, ela sumiu. Mas na verdade ela tinha teletransportado para um outro lugar, ainda uma distância onde conseguia me ver. Consideravelmente longe, mas ainda me observando. Até uma hora que quando eu tentei chegar perto dela, a cabeça dela caiu. E ela veio até a minha direção e me teletransportou para o castelo da Cidade Feliz. Entenda que tudo nesse jogo é um link para algum lugar. Seja uma simples parede ou essas entidades. Ah, vamos combinar que durante esse vídeo eu vou chamar essas coisas de entidades, porque objetos somam muito mal para mim, mesmo sendo o nome oficial da wiki. Mas continuando minha jornada do marinheiro, eu fiquei sem tempo naquele dia. E tive que esperar até o próximo dia ímpar. Mas quando finalmente o dia chegou, ao invés do jogo, apareceu o vídeo de uma criança comendo salsicha. Sim, isso faz parte do jogo. E isso é intencional. Esses são os vídeos que eu falei. Existe a possibilidade de em alguns dias aparecer esses vídeos da vida real do Japão. Que particularmente são uma ótima forma de quebrar o padrão do jogo. Além deles, também existe a chance de você não jogar o sonho e no lugar aparecer uma mensagem dizendo que o sonho foi perturbador demais e ele não será mostrado. Provavelmente porque a Hiroko Nishikawa não se sentiu confortável mostrando esse sonho para as pessoas. E assim, no fim de tudo, eu fiquei sem ver o marinheiro. LSD Dream Emulator possui um monte desses eventos e cada um deles é mais bizarro que o outro. A única coisa que tem mais do que eventos são as inúmeras teorias que os fãs fizeram sobre esse jogo. A internet é cheia de teorias sobre LSD Dream Emulator e até hoje, mais de 20 anos depois de seu lançamento, ainda existem coisas que não foram encontradas. Uma das teorias mais populares é que estamos no ponto de vista de um assassino. e que existe a imagem das pessoas mortas dentro do jogo. Pessoalmente, eu acho isso... pouco provável. A única imagem das pessoas que aparecem no jogo são vídeos convencionais da vida japonesa, que não é algo bizarro. Na verdade, eu iria longe para dizer que isso é a coisa mais normal nesse jogo, mas querendo ou não, é algo inesperado. E vendo o resto do trabalho do Osamu Sato, eu diria que ele colocou isso com a intenção de provocar as pessoas. Algumas pessoas dizem que essas mulheres tinham sido assassinadas pela pessoa por trás do jogo, já que não tem crédito de quem são elas. Mas na verdade, eu acho que elas só não queriam exposição mesmo. Se é que essas imagens não são só fotos de mulheres aleatórias que botaram aí. Alguns até diziam que um NPC chamado de Gunman era a personificação desse assassino dentro do jogo, mas eu também não vejo essa ligação. Primeiro porque existe literalmente uma entidade chamada Murder, que traduz para assassino, que você consegue encontrar chutando um cadáver no distrito da violência. E segundo, que você consegue matar o Gunman. Lembra que eu falei sobre os controles do jogo que o círculo não fazia nada? Então, o único propósito conhecido desse botão é de usar no Gunman para você matar ele antes que ele te atire. Eu não posso culpar as pessoas por essas teorias, afinal o Gunman é uma das entidades que os jogadores mais gostam. Particularmente, eu gosto da maioria dos fantasmas do distrito da violência e dessa menina brincando de amarelinha. E eu falo dela daqui a pouco. Mas o jogo tem muitos personagens caracterizados das formas mais absurdas possíveis. Alguns exemplos são essa cabeça gigante no chalé da lua brilhante, mulheres enforcadas no distrito da violência, gueixas espalhadas por Kyoto, cantores de ópera na Cidade Feliz, o demônio do abismo no mundo natural e elefantes dançantes no templo. Mas existe uma figura que chama a atenção de muitos, que é o Grayman, ou na tradução, homem cinza. Ele é uma figura enigmática que perambula por vários lugares diferentes e de certa forma é o mais próximo de um antagonista no jogo, porque eventualmente você ganha no menu a opção de flashback, para rever alguma interação com uma entidade. Mas se o Grayman te pegar, ele tira essa opção de você. Algumas pessoas teorizam que ele é a verdadeira representação do assassino que eu falei mais cedo. Outros falam que na verdade ele é uma pessoa boa e que de alguma forma a função de flashback é ruim. Tem umas que vão longe para falar que ele é um alien roubando sua memória. Para mim, ele é uma imagem que o nosso personagem criou para representar algo ruim, podendo variar entre ele ser uma entidade fictícia criada apenas para representar um antagonismo ou realmente uma imagem que representa um trauma do nosso personagem. Uma coisa que eu achei pesquisando sobre o Grayman é que ele pode ser uma referência ao sedativo que as pessoas que sofrem altas dosagens dele relatam ver figuras pretas e mais especificadamente, um homem de chapéu. Então, sei lá. Tem LSD no nome do jogo, então a chance de ser real não é pequena. Para terminar de falar de teorias, eu quero falar da minha teoria favorita que roda em torno desse jogo. Se nós caminharmos no chalé e irmos até o final do corredor que tem um quadro, é possível encontrar uma entidade chamada Mulher Morrendo. Essa entidade tem três formas. Uma que é uma cama vazia, uma que é uma cama com uma mulher deitada, e outra que é um corpo em decomposição deitado. A teoria que alguns falam é que essa mulher é a nossa personagem, e esse chalé na verdade é um asilo. Pelo que dá pra entender, é como se essa entidade estivesse tentando lutar pra ficar viva. Quando tem uma mulher deitada, o Link que ela cria é pra Reptown, como se ela estivesse feliz de ainda estar viva. Quando é um corpo em decomposição, o Link nos leva para o distrito da violência. E por fim, se não tem ninguém deitado, ele nos leva a uma zona que eu não mencionei ainda nesse vídeo. O Black Space. De acordo com a wiki, o Black Space, ou na tradução, Espaço Preto, representa espaço, tempo, vazio, morte. Então, juntando esse simbolismo com essa área de céu escuro e de objetos flutuando, as pessoas teorizam que isso é uma espécie de purgatório. Usando ainda a ideia da entidade Mulher Morrendo, daria pra comparar Reptown com o céu, e o distrito da violência com o inferno, que eu devo dizer que combina muito bem. Mas o motivo de eu gostar dessa teoria, é que ela tenta dar um significado pro Espaço Preto. Esse lugar facilmente é um dos mais misteriosos do jogo todo. A chance de você ir parar nele no início de um sonho é a menor possível. Também existem pouquíssimos links pra ele, sendo um deles a menina brincando de amarelinha no distrito da violência, que eu tinha comentado mais cedo. O que mais me intriga com essa entrada, é que a única entidade que existe no Espaço Preto, é também uma menina brincando. Mas até hoje, ninguém sabe dizer o propósito de tudo isso, ou o significado. Então infelizmente, isso tudo fica sem resposta. Mas no fim, como que esse jogo acaba? Na verdade é muito simples. Você joga 365 dias, e essa cutscene do Montefuji aparece. Eu sei que você deve estar pensando, jogar o equivalente a um ano desse jogo, deve ser bem chato. Mas eu ouso dizer que não. Cada vez que você entra em um sonho, as coisas nunca estão como estavam antes. E sempre fogem do seu controle. Então você entra querendo ver algo, e acaba vendo trocentas outras coisas. Mas essa é a beleza desse jogo. Só pra tirar isso da reta, muita gente teoriza a última cutscene do Montefuji, como algo ruim. Tem gente que assimila isso com o fim do Japão, por conta da erupção. Outros pensam que tem algo a ver com a floresta Aokigahara, que é uma floresta na base do Monte Fuji, que ficou bastante famosa por pessoas acabarem com suas próprias vidas dentro dela. Quando na verdade, isso tudo é um Hatsuyume, onde na cultura japonesa, isso diz que se o seu primeiro sonho durante o Ano Novo for com o Monte Fuji, um falcão e berinjelas, você será abençoado com boa sorte para o seu ano seguinte. Então por mais que tenha sido mostrado de uma forma meio bizarra, na verdade isso é algo bem comum. Eu só queria avisar pra vocês que muitas das cenas que vocês viram aqui no vídeo foram do Alice The Revamped, que é um remake com controles melhores e 60 de FPS, mas que ainda não está completo. A maioria dos locais e as texturas estão funcionando da mesma forma que o original, mas quase não tem entidades. O link dele vai estar aí na descrição caso você tenha interesse de experimentar. Dito isso, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, comenta sobre suas teorias e fiquem pra ver as fanarts no final do vídeo. Então valeu por ficar até aqui e até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho